E aí, meu povo? Vamos dar uma espremida aqui no BBB de hoje. Hoje teve o jogo da discórdia, um joguinho bem desinteressante, longo, três horas de jogo aí e não rendeu muito, mas parece que é a noite que vai render, tá? Então vamos começar aqui, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, tá bom? A edição começou fazendo uma retrospectiva de quando o Fred voltou do paredão com a Mari Guilherme, e mostrando a formação desse novo paredão em que o sapato era o líder, né? Então, depois do paredão, o Gabriel veio tirar satisfações com a Domitina. Ele queria saber se valia a pena o que ela tinha feito de expor a Bruna. A Domitila, por sua vez, falou que não expôs ninguém, expôs ele, que a intenção não foi expor a Bruna. Enfim, a turma do Deixa Dias chegou lá, foi o Nicásio e a Paula, separando os dois e a coisa não rendeu, não foi pra frente, tá? Aí, vindo pra agora, eles todos estavam reunidos na sala e o Tadeu veio avisar pra eles que era pra tirar lente e óculos, quem tivesse lente e óculos que tirasse. Ou seja, já tava falando ali pra eles claramente que ia ser uma prova que eles iam se sujar, tá? E aí, vocês podem ver lá de fora o campo da discórdia, foi uma prova de torta na cara, tá? Tem os dames, eles saindo logo aí. Mas esse ano teve um enquetezinho. A Globo parece que aprendeu a lição e ao invés de mandar os participantes darem torta na cara um do outro, que eles deixaram os dames fazerem isso. Eu não sei se você se lembrou, mas no Big Brother passado, a Maria foi jogar um balde de água na cabeça da... Meu Deus, esqueci o nome dela. Mas a Maria foi jogar um... na Natália. A Maria foi jogar um balde de água na cabeça da Natália e ela bateu com um balde bem forte na cabeça dela. Então, a Globo, dessa vez, pra evitar problema, evitar acidentes, eles não arriscaram. Então, os dames começaram a dar torta na cara de todo mundo, né? Melhor brincar de maneira segura, né, gente? Então, aí, começamos com o sapato. O sapato, ele chamou o Fred Nicasso, tá? E aí, ele falou que tava chamando ele pelas informações desencontradas, que ele passou pro Black, né? Ele criou uma situação enxata entre ele, Amanda e todo mundo na casa. Uma coisa que eu esqueci de falar. Essa prova... essa prova não. Esse jogo da discórdia era o seguinte. Você tinha que escolher um alvo e uma pessoa não confiável. Só que tinha uma regrinha. Quem já estava no paridão não poderia ser apontado como alvo. Poderia ser apontado como pessoa não confiável, não poderia ser apontado como alvo. Então, aí, o cara do sapato chamou o Fred, explanou tudo pra ele. Fred não falou muita coisa, apesar que o sapato espremeu, puxou, puxou. Tipo assim, ah, se eu e a Amanda falamos alguma coisa da Bruna, fala pra gente que agora joga na roda. E o Nicasso falou que não queria jogar, não. Então, assim, ainda aquela história de que a Bruna chegou no quarto e que a Amanda e o sapato estavam falando de algum assunto e mudaram de assunto quando ela chegou, tá? Então, não rendeu muita coisa aí, não. Enfim. Aí, o cara de sapato chamou a Marvilha, né? E voltou aquela historinha do fio dental de novo, coisa mais sem sentido, coisa mais besta, né? E não deu em nada e ninguém se importa, né? Então, vamos aqui pra próxima. É, a Marvilha, ela chegou a dar um peixozinho no sapato, né? Perguntar se ele tava brincando, né? Mas, enfim. É, são duas pessoas que não entendem muita coisa, não, gente. Aí tá. Aí o Bruno chamou o Nicasso. Falou com ele que eles não tinham troca e falou um monte de coisa pro Nicasso, tá? Eu gostei ali da interação dos dois, do problema, eles não se dão, nunca vão se dar e tá tudo bem assim. Gostei. E aí o Bruno chamou o Fred do Desimpedidos também como pessoa não confiável. Tipo assim, amigo de todo mundo, entendeu? Então, ele não confia nele. O Fred, por sua vez, não tava esperando e falou assim, Ai, que bom, vai ser mais fácil pra mim agora ter um alvo. Eu não tava esperando ser implicado por você, então agora pra mim não vai ser um problema pegar e devolver o favor, né? Depois disso, nós tivemos aí a Kay e a Natália. Aquela mesma história de sempre. A Kay botou a Natália, não, gente. Eu sempre chamo ela de Natália. Larissa. A Kay botou a Larissa porque ela pôs ela no paredão, as duas já conversaram, tá tudo bem, tá tudo bem. Mas enfim, ele colocou ela no paredão, por isso ela tava dando a tortinha pra ela. E aí nós tivemos a Kay chamando o Guimê, tá? E a Kay falou com ele. Achei muito válido os motivos dela, a explicação. Que tava botando ele porque ele falava que não confiava nela, que só ia confiar nela quando visse os vídeos aqui fora. Então, assim, mais do que assertiva essa decisão de chamar o Guimê pra levar uma torta na cara. Depois nós tivemos aí a Larissa, ela chamou a Kay, devolveu pra Kay pelos mesmos motivos de sempre. E aí, se ninguém se importa, vamos para o próximo. Aí, a Larissa foi e chamou o Gabriel Flop, né? E falou de novo da grosseria dele com ela na festa. E que ela só tava tentando ajudar ele e a Bruna, que na festa bêbados não era o momento deles dois conversarem. E que ele foi super grosso com ela, né? Pra quem não lembra, ele, quando ela veio perguntar pra ele se era hora de conversar, ele perguntou pra Larissa se ela era mãe da Bruna, né? Então, a mesma picuinha de sempre, vamos pro próximo. Aí veio a Aline. A Aline chamou o Gabriel Santana, falou que eles até tentam, mas que eles não se dão, que a troca deles não é natural, que ninguém importa, duas plantas, não rendeu muita coisa não, tá? Depois disso, ela chamou o Alface. Na hora do Alface, a Aline já foi bem direta. Ela falou que é porque ele fala demais. E, realmente, o Alface fala demais. Ele tenta arrumar argumento, uma trama, uma história, ele fala com um, fala com o outro. E, no final, não fala nada que tenha sentido, né? Então, a Aline mandou ele aí, mandou ainda um recado pra ele tomar cuidado com as coisas que ele fala. Aí, o Christian chamou o frete dos desimpedidos. Ninguém se importa, né? Deu as explicaçõezinhas dele aí, mas a gente sabe que é a rivalidade ali, porque ele tava afim da Larissa, mas aí o frete ganhou essa competição aí, né? Então, ele colocou o frete. Aí, nessa hora, o pobre do frete, ele tomou uma queda, gente. Uma queda, machucou-lhe o dedo, o Cadu perguntou... O Cadu perguntou como é que é que ele estava. Ele falou que tava tudo bem. E você conseguia ver que ele tava, assim, o puro ódio, né? Mas, enfim... Depois do frete, o Christian chamou o Bruno Graga. Ninguém também se importa, os dois não se dão. E aí, nada de mais. Aí, foi a vez da Bruna. Aí, a Bruna foi e chamou a Domitília. A Bruna tava bem chateada, tá? Ela falou com a Domitília que elas tiveram uma troca muito boa, elas conversaram bastante, elas se aproximaram. E aí, mesmo assim, a Domitília foi lá, expôs ela no Ao Vivo e tal. E a Bruna falou que a Domitília não olha mais pra ela, né? E a Domitília virou pra ela e falou assim, ah, você não é o centro do universo. E a Bruna, ela tá bem sentida e com razão, porque esse é o problema da Domitília, ela fala demais. Então, assim, eu acho incoerente você falar, falar, falar que gosta da pessoa e chega na hora fazer o que ela faz, né? Então, é isso. Voltar naquele assunto de novo, que a Bruna vetou ela e, por fim, a Bruna explicou o porquê que foi. Mas, enfim, vamos para o próximo, porque isso aqui não deu muita coisa também, não. Ah, e mais uma coisa, a Domitília falou pra Bruna, depois que ela falou que a Bruna não era o centro do universo, que a Bruna era fã dela e a Bruna rebateu falando que não, que ela só acha que ela não é confiável. E foi realmente o que a Bruna deu pra ela aí no jogo da discórdia, não confiável, e é isso. A Domitília fala umas coisas que não têm nenhum sentido, gente, que não faz a menor... Não tem lógica, tá? Aí foi a vez de Sara, essa planta... Gente, eu esqueço toda vez que a Sara existe. Enfim, a Sara escolheu a Amanda, deu alguns motivos lá sem sentido, sem pé e nem cabeça, entendeu? A Amanda aceitou, mas depois a gente vai ver aí que ela vai devolver isso aí pra Sara, tá? Aí a Sara foi e chamou o Black, o Black como não confiável, né? E o Black falou uma meia hora, aquela mesma ladainha de sempre, e falou nada com nada e é isso, não ouveu. As plantas nunca rendem muita coisa, não. Aí depois foi a vez do Nicasso, ele chamou o Bruno Gaga, e o Bruno pressionou ele, falou com ele. Eu quero saber o que foi que eu falei, o que o Nicasso falou, que ele é amargo, isso é quilodro, e ele falou, não, eu quero que você sinta o que eu falei. Se eu falei coisas, eu quero que você fale, se você não tá falando, é que você não tem argumento. E de fato, gente, é uma verdade. O doutor Alucinado, ele viajou demais na maionese, ele inventou muito e aumentou muito. Então agora, quando as pessoas pressionam ele contra a parede e perguntam pra ele falar, pontuar, o que foi que eles falaram de tão grave a respeito uns dos outros, ele fala que não quer falar, mas na verdade é que ele não tem o que falar. Tem uma verdade, você pode falar ela cem vezes, a verdade é a verdade, mas agora a mentira, pra você contar ela uma vez, fica difícil. Porque você tem que inventar a história, né? Então, assim, o prédio, sai justo aí com vários deles, sabe? Merecidamente. Aí o Nicasso chamou o cara de sapato, essa doida cabeça, né? Eu acho que ele hoje, ele tá assim, ai, vou dar motivo que o pessoal me pôr na parede, merecido, né? E ele falou de novo que ele e a Amanda mudaram de assunto quando a Bruna tinha chegado no quarto. O cara de sapato pegou, esfregou a cara dele no asfalto mais uma vez, perguntou pra ele o que foi que eles falaram exatamente da Bruna. E aí, ele não teve argumento, falou que não, que ele não falou que eles dois tinham falado mal da Bruna. Ele falou que eles tinham mudado de assunto e que como grupo, ele não achava ele uma pessoa confiável, que uma pessoa do grupo entrou no quarto e ele mudou de assunto logo seguida. E a Globo com os flashbacks, cadê? Tô esperando amanhã, gente. Hoje os flashbacks foram com Deus, eu tô esperando amanhã um flashback pra poder esfregar a cara de cada um deles, assim, no assalto bem bonitinho. E aí, na minha opinião, o doutor ficou como mentiroso, você tá entendendo? Eu acho, não tenho certeza, tá, amores? Eu acho que a Amanda e o sapato estavam falando sobre mudar de quarto quando a Bruna entrou naquele momento. Que não é nada demais, né? Não é nada demais. Mas, enfim, né, doutor Nicásio fazendo aí as pessoas acharem que tem grandes conspirações. Aí, a Bruna, a Bruna não, né, a Larissa falou pra Bruna, né, que essas coisas que o Nicásio falou foi pra criar intriga entre eles, né? E, realmente, o doutor arregou o tempo inteiro e ele ficou fugindo dos embates. Quer dizer, ele não chegou e pontuou nada que o pessoal falou. Nada. Nem do sapato, nem da Amanda, nem do alface, né? Nada. O doutor tava simplesmente assim, ai, não quero falar. Mas a verdade é que ele não tinha argumentos mesmo. Aí, o alface tava todo revoltadinho e chamou a Marvilha. A Gomi falou um monte de coisa sem sentido, né? O alface já tava, assim, pistolado lá no Ao Vivo. Quando eles foram no quarto lá, ele tava reclamando com a Larissa por causa de gatos. Eu, até agora, não peguei essa tour, gente. Eu, realmente, tô totalmente perdida. Mas ela falou com ela que ela não deveria ter trazido isso pro Ao Vivo e que isso é a brincadeira interna deles. E virou aquele estresse. E um deles lá falou com ele, chega, 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 vamos, vamos seguir. Então, enfim, alface sempre incoerente, sempre falando nada, tomada, sabe? Ele pegou e foi pra cima do Nicássio também. Falou que o Nicássio não tem absolutamente nada pra falar, sabe? Falou que ele é muito debochado e perguntou quantos anos ele tem. Falou que é muito feio isso que ele tá fazendo e tal. Foi pra cima do doutor. E o doutor, debochado que é, deu muita risada. Porque o Nicássio, é o Nicássio não, o alface, virou num momento pra ele e falou assim, Ah, você depois que foi pra casa de vidro, você votou com informações privilegiadas, achando isso e aquilo outro. Gente, detalhe, o Nicássio não foi pra casa de vidro. A casa de vidro foi Gabriel e Paula. Ele só ficou no quarto secreto, esperando a votação pra ver quem é que o público ia tirar. Então o doutor, entendeu? Cozou muito a cara dele aí, deu um monte de risada. E merecido, o alface hoje tava demais. A Marvilha chamou o alface e aquela mesma história, né? Que é pra devolver, assim como ele chamou ela. E depois aí, foi a vez da Marvilha chamar o Black como não confiável. Ela falou que ele não gostou, que ela não gostou dele ter falado pra Domitília, pra pessoas do outro grupo. E se fosse com ela, ela teria falado pra uma pessoa do próprio grupo, tá? E assim, pra mim, o Black, gente, ele não tá entregando nada nesse paradão. Ele é um figurante, tá? Me admira. Ele tá ali só assistindo o embate da Domitília e do Gabriel. Por quê? Tá certo que o Gabriel, o que ele fez não é entretenimento, não é legal. Mas eu tô preocupada do jogo dar uma topada com a saída do Daniel. Daniel não, Gabriel. Porque, querendo ou não, todo mundo tá falando dele essa semana inteira. E outra coisa, a Globo tá muito atenta agora. Aos primeiros indícios ali, a Globo já cortou. Então, não creio que a coisa vai crescer com a Bruna mais, né? Mas, enfim, vamos ver o que é que vai ser resolvido, né? As enquetes estão toda hora variando. Uma hora é o Gabriel que tá saindo, uma hora é a Domitília. E é isso. O Black é uma planta, desapareceu no paledão. A Domitília é uma chata. O pessoal tá focando nela. E o Gabriel é aquele cara todo errado, né? Que continua errando dia após dia. Ele não tem freio, não. Ele continua seguindo. E aí, depois, foi a vez do Cowboy, que chamou o Guiné. Como sempre, não se compromete. É aquela lerdeza. Ai, tô chamando mesmo só por afinidade, só por isso. E não rendeu nada. E ele foi e chamou a Amanda. Falou que ela não era confiável. Enfim, não deu em nada, porque é Gustavo, né? Gustavo não rende nada. Aí, foi a vez do Fred, do Desimpedidos. Ele tomou um tombaço antes de chamar o Bruno Gaga. E ele estava, como se diz, estava retribuindo o favor. Porque ele falou que ficou bem surpreso do Bruno ter colocado ele ali, né? E aí, ele disse que ele não esperava ser alvo do Bruno, né? E o Bruno só falou pra ele que escolheu ele simplesmente por afinidade, né? Porque tem nada contra, mas ele não tem tanta afinidade com ele, não. Aí, o Fred chamou o Christian. E aí, a gente sabe, né, gente? A rixa dos dois aí é por causa de Larry Santos. Então, tem nem muito o que tecer a respeito, não. Aí, o Kimê chamou o Gabriel Santana. Falou que estava chamando ele porque ele se dá bem com todo mundo, entendeu? Mas o Gabriel se defendeu e falou com ele, não. Eu me dou bem com as pessoas, eu vou tratar todo mundo bem, eu vou tratar todo mundo do seu grupo bem. Mas eu estou fechado com o meu grupo. Eu voto em vocês. Então, a ideia é justamente essa. É não demonstrar qual é o nosso fogo. Porque eu não estou do seu lado, né? Eu tenho o meu grupo e estou com eles. Então, a resposta é bem coerente aí pro Kimê. Fiquei surpresa porque o Gabriel é uma planta, né? Mas ele foi bem direto aí com ele. E aí, foi a vez do Kimê chamar a Amanda, também como não confiável. Não rendeu muita coisa. Enfim, né? Aí, foi a vez da Domitila chamar a Bruna. Eu até preguiça falar da Domitila, gente. Mas, enfim. Elas discutiram. Foram pra um lado, assim, mais hardcore. A Bruna disse que a Domitila fala demais, né? E a Domitila falou de novo que nem tudo é sobre ela. E é isso, né? Domitila fala besteira. O problema é esse. Fala demais que gosta da pessoa. Se envolve demais e tal. E aí, depois, no ouvido, pá! Vai lá e faz o que faz. Entendeu? Então, assim, não tira a razão da Bruna de estar chateada com a Domitila, não. A Domitila chamou o Kimê. Falou que ele não é confiado. É confiável. E disse que já tá ficando chato. Mas que é esse o ritmo da dança, né? Então, assim, ela sabe que tá focando um alvo só, entendeu? Acho que tem pessoas ali que ela já teve mais embate pra chamar. Mas, enfim. Chamou o Kimê e falou que ele é o não confiável dela. Aí, foi a vez de Amandinha. Amandinha chamou o Fred Nicasso. Aí, ela enfatizou, de novo, o fato dele não ter falado o que foi que ele escutou sobre a Bruna, né? E o Fred, como tava encurralado, falou. Olha, eu não disse que vocês falaram da Bruna. Eu disse que vocês mudaram de assunto quando ela chegou. Mas a verdade, gente, que do jeito que o Fred tava falando na casa inteira, tava dando a impressão de que eles tinham falado mal da Bruna pelos costos. E não que eles estavam falando um assunto aleatório e pararam de falar quando ela chegou. Então, assim, muito que bem feito. Gostei muito. Cada um foi encurralando ele. E ele sem argumento. A Amanda chamou a Sara. Isso que era apenas chumbo trocado, né? E que a Sara já tinha colocado a Amanda como não confiável. E foi isso, né? Nada rende com Sara, não, gente. Depois nós tivemos a Tina. Ai, meu Deus, fiquei preocupada com o cabelo da Tina, gente. Porque meu cabelinho... Ai, meu Deus. Tava tanto tempo pra fazer. Se eles fizessem isso comigo, eu acho que eu ia chorar ali no meio do ao vivo. Sabe? Mas a Tina foi, assim, espertíssima. Ela tirou a peruquinha dela, entendeu? Pra levar a torta na cara. Achei, assim, simplesmente o máximo. Sabe? Eu lembro que eu acho que foi a Bruna, a esposa da Ludmilla, no ano passado, que foi. Foi com a peruca pra poder se sujar, né? Sujar não. Acho que foi a prova do balde na árvore. Se jogava água. Mas, enfim, a Tina, maravilhosa. Amei, entendeu? Enfim. Ela chamou o Gabriel Santana. Falou que não consegue enxergar o jogo dele. E ele pegou e repetiu. Que ele já tinha dito antes que a ideia realmente é essa. Ele não quer que os adversários dele leiam o jogo dele. E ele disse que ele sempre vai tratar os membros de outro grupo bem. É como ele é, entendeu? Mas eles não têm necessariamente saber como é que é o jogo dele. Não tem obrigação nenhuma. Então, esse jeito, assim, blasé do Mosca, deixa o pessoal bem desconfiado. Mas é o que ele disse. Eu não tenho obrigação nenhuma de deixar transparecer o meu jogo. Eu estou com o meu grupo, eu volto com eles. É porque eu trato vocês bem. Que eu estou ali em cima do muro, indo para lá e para cá. E gostei da respostinha dele. Está entendendo? Depois, foi a Tina que tirou a Paula. A Paula não quis dar resposta nenhuma. Diz que já já ela falava com a Tina. Então, vamos ver se vai render alguma coisa aí pela noite agora. Lá no jogo da Discord mesmo, não rendeu nada. O Black chamou o Gabriel Flop. Falou as mesmas coisinhas de sempre. Não rendeu muita coisa. E aí, foi a vez da Paula. Deixa eu ver aqui. Ah, sim. Porque não tem foto dessa daqui. Mas foi a vez do... Vamos ver aqui. Ok. O Black chamou o Gabriel Flop. Foi a vez da Paula. A Paula chamou o Gabriel Santana. As desculpas foram exatamente as mesmas. Que não consegue ler ele. Saber o que ele está indo fazer. Enfim. É muito sem coerência. Porque, de novo. O cara não tem que estar explanando o jogo dele para ninguém. Não importa o quanto ele se dê bem com as pessoas. Então, assim. Fez muito sentido, não. E aí, a Paula chamou a Tina. Como não confiável. Tá? Aí, foi a hora da Tina tirar a peruquinha. E a Paula chamou ela de grossa. A Tina falou que ela não é grossa. Que ela é direta. Isso aí tudo foi em decorrência. Junto. Mas é que elas estiveram cedo. Porque a Paula queria saber quem é que seriam os indicados dela. Ou a escolha dela para isso ou para aquilo. Ela falou assim. Gente, eu tenho que ganhar primeiro. Por exemplo. Na prova do líder. Eu tenho que ganhar primeiro para saber quem é que eu vou mandar. Ah, mas você já deve ter alguém na sua cabeça. E que você tem que falar com a gente. Ela falou assim. Eu não tenho obrigação de falar para vocês. Quem é que eu tenho intenção de mandar. Então, a Paula guardou isso aí no potinho. Esperou ao vivo. Aí, jogou na cara dela que ela é grossa. E eu, sinceramente. Eu concordo. Concordo. A Tina não é grossa. Ela é uma pessoa direta. E nem todo mundo está preparado para pessoas diretas. O pessoal prefere aquele pessoal mais cínico. Que lambe ali na frente. Nas costas. Que a ripa. Então, assim. Concordo com a Tina. Ela foi direta com ela. E aí, foi a vez do Gabriel Flop. Chamar o chará dele. O Gabriel Santana. Mas, primeiro. Ele deu uma bela espetada na Domitila. E a espetada foi se estendendo. Falando que ele queria a Domitila ali. Mas como não poderia indicar ela. Por isso que eu estava chamando ele. Porque, como eu tinha dito antes. Quem está no Paragão. Não poderia ser indicado como alvo. Poderia ser indicado como... Não confiava. Mas não poderia ser indicado como alvo. E aí, o que acontece? O Mosca. Entendeu, né? Ele falou assim. Estou te pondo aqui mesmo. Por causa das estalecas erradas que você deu. Porque o Mosca. Foi colocar lá as estalecas. Colocou o número errado. Não deu praticamente nada, né? E... Aí, o Gabriel explanou. Que se ele tivesse cometido esse erro com as estalecas. Que o pessoal não teria a paciência. Que eles tiveram com o Mosca, né? Enfim. Gabriel Flop. Se fazendo de coitado. E aí, o Gabriel Santana. Entendeu. E ficou tudo certo entre eles. E aí, depois disso. Nós tivemos o Flop. Chamando a Amanda. Amanda, não. A Larissa. E o menino era tão errado. Tão errado. Que ele chamou a menina. Pediu desculpas. Falou que a torta na cara dela era culpa dele. Que ele foi grosso. Mas chamou a menina ali pra dar uma torta na cara dela. Gente. Isso é um absurdo, né? E falou que entende que ela só queria proteger ele e a Bruna. Que eles estavam no bebos. Não era hora de conversar. Nem hora de festa. Mas, enfim. Chamou a menina pra pedir desculpa e meter ele uma torta na cara. A Larissa não ficou nada boa, né? Claro. E falou que ele realmente foi muito grosso. Que ela ficou muito chateada com ele. Sabe? O Gabriel Santana chamou o Guimê. Não deu. Não rendeu muita coisa. Gabriel Santana chamou o Ricardo Alface. Falou que estava chamando o Alface. Porque o Alface deu um monstro pra ele essa semana. Né? E foram três horas de jogo de discórdia. Pra nada. Porque não teve consequência. No final a gente teve só a Aline e Gustavo. Que não levaram torta nenhuma. Então isso aí já diz muito pra gente. Né? Eles são tão plantas que ninguém escolheu pra absolutamente nada. A casa inteira. Só eles dois. Então é isso, gente. Vou ficar de olho aqui. Ver o que é que vai acontecer na madrugada. Ver se vamos ter tretas. E mais confusões. E aí? Pra quem que vocês estão torcendo amanhã? Quem é que vocês querem que saia? Domitila, Black ou Gabriel Ploque? Eu, sinceramente, pra esse poder de escolha, escolheria o Black. Deixaria a Domitila e o Gabriel Ploque tretando mais um pouco. Porque como eu disse antes, a produção agora tá de olho. Então, assim, eu creio que não tem o risco de chegar naquele ponto que chegou em 2017, como foi com a Emily e com o Marco. Então, a qualquer menor sinal, eles vão intervir. Então, eu gostaria que esse Gabriel Chato ficasse, pelo menos, mais uma semana, assim, queimando pra poder continuar aí o enredo de tramas, de confusões. Eu tô com medo do Big Brother. Pô, pá, gente. A gente tá só entrando na terceira semana. Então, assim, vamos ver. Então, deixa um like, tá? Compartilha e se inscreve. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!